Eu sou a Júlia, eu sou a Luísa, a gente está aqui em Campo Grande no Parque das Nações Indígenas disputando a sétima etapa do circuito brasileiro. Nós acabamos de ganhar nosso jogo para ir para o torneio principal e amanhã começa o torneio, às 8 horas da manhã, e a gente queria convidar vocês para vir assistir a gente. E além disso, eu queria falar de ontem saiu a convocação para o Mundial Ciro XIX, que vai ser lá por aqui. Eu gostaria muito de contar com a torcida de vocês. É isso. Obrigada. A gente acabou de conquistar nossa vaga para o torneio principal, que será amanhã, aqui na Praia de São Paulo. Gente, venham assistir. Olha que arena, tá linda, viu? E eu sou a Tori. E a gente está aqui na Praia de Pazussara, em Maceió. Acabamos de conquistar nossa vaga para as quartas de final e a gente está esperando vocês para vir torcer aqui pela agência, não tá linda? É, hoje, décima segunda etapa, opa, então estamos esperando vocês, vem torcer, viu? Aqui é Ana Luíza e treamos o nosso time com o pé direito. Etapa passada, conquistamos a medalha de prata aqui em João Pessoa e hoje avançamos em primeiro lugar do nosso grupo. Amanhã, amanhã, a gente já dá as quartas, tá? E é isso, vem torcer pela gente. Vem torcer, galera. Olha que amanhã tem quartas! E aí, gente, eu sou a Manu de Vila Gerais. Eu sou a Ana de Rio de Janeiro. A gente acabou de pacificar aqui no Palipa, em Maceió, na Praia de Pazussara. E contamos tantos vídeos de todos vocês amanhã no Torneio Municipal. Beijo, pai! Beijo, pai! Galera, eu vou tirar o meu óculos pra falar pra vocês que a gente tá na nona etapa do circuito aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Vem pra cá, porque eu, Josi Alves, eu, Carol, a gente tá aqui pra receber a energia positiva de vocês. Etapa passada, a gente ficou com o bronze, né, Carol? Isso! Na retrasada com a prata. E será que agora vem o ouro, galera? Vem pra cá! Bora, galera! Tem um pouquinho de vento, um pouquinho de sol pra cada uma, mas vem que tá muito legal tudo. O evento tá muito legal. Vem assistir! Oi, galera, eu sou a Angela Lavalli. Eu sou a Neide. E estamos aqui depois de duas vitórias, graças a Deus, atrás de Tambaú, no Circuito Brasileiro. E queremos convidar vocês a estar nos acompanhando tanto aqui na Arena, ao vivo, como online, né, Neide? Vamos com tudo, dá um mergulho agora e amanhã tem mais. Um beijo! Um beijo! Ah, garota! Tu é uma outra! Ah! Eu sou a Natasha. Eu sou a Val. Hoje a gente teve duas vitórias e somos as Martas. E estamos em busca de mais bonitória nessa confecção. Acompanha! Vem aqui atrás do Padre Sara torcer pra gente. Valeu! E aí, aqui é a Julia. E aqui é a Jéssica. A gente queria convidar vocês pra assistir a final amanhã no Esporte TV, é 5 da tarde. Contamos com a torcida de todos e assiste lá, gente. Pai, me assiste na TV. Mãe, assiste eu também. E aí, de Fortaleza, a Jéssica, estamos na final do Circuito Brasileiro aqui, em Fortaleza. Final Cearense, Thalita e Rebeca. Bora, pessoal, amanhã, partindo às 11, tá bom? É que vem todo mundo aqui. E aí, gente, acabou de conseguir nossa vaga pra semifinal aqui em João Pessoa. E eu tô contando com a torcida de vocês. A gente tá postando mais um ouro pro nosso time. Vamos nessa, né, não, Tânia? João Pessoa tá muito animado, viu? Praia Tambaú, vem torcer com a gente. Tá muito divertido. Vem, galera! Fala, galera, eu sou a Lara. Eu sou a Elô. A gente tá aqui na quarta etapa. 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 A gente tá aqui na quarta etapa.